Aí fica a disputa de Cabe e Pojuca. Enquanto vem os baianos, cara em baianos, carteira, que baiano já nasce... Já nasce encarregado. Já nasce encarregado. Ele pula da plataforma, é o bicho, papão. E é? É, é, é. É uma máfia, na verdade, na verdade, vereador, isso é uma máfia. O encarregado vem, porque o gerente não sei de onde vem da Bahia, que já vem de outras obras, traz o encarregado, o encarregado já traz o cara, o soldador... É uma cordinha de caranguejo, é, vereador? É, é. Um atrai do outro, agarradinho. É, porque é uma safadeza. Aí vem tudinho. É uma safadeza. Quando eu tava na Lusa, eu vi muito isso. Então o baiano vem de lá pra cá, o cara só sabe jogar pedra nos outros. Que fez muita greve aqui. Muita greve em Pojuca e teve muito problema. Então ele traz, o encarregado vem, traz as pessoas pra ele, e depois... Aí ele entrega, ele compra um carrão, que o baiano gosta de carrão, e entrega o carnê do carro aos soldadores e aos caras pra pagar. É assim. Então o cara quando bota um currículo lá, que o cara vende lá, já tá com o gerente, com o diretor. É uma safadeza. É isso que a gente tem que tentar barrar. Essa só consegue fazer isso com a denúncia do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, pra investigar através de uma enquete civil, pra poder verificar se há ilegalidade nas carteiras de trabalho ou não. Porque senão a gente vai ficar aqui dizendo... Fale. Calma. Continue, vereador. Continue, vereador. Eu tô falando que é verdade. Eu tô falando... Continue, vereador. Eu tô falando porque é verdade. Continue, vereador. Senhora, respeito, senhora. É, vai, vai. Bota pra fora. Senhora, respeito, respeito. Senhora, respeito, senão a gente vai ter que ser obrigado a convidar a senhora a se retirar. Respeito, vereador. Ele tá exercendo o direito dele. Vamos mandar prendê-la. Veja a qualidade e a forma como a senhora entrou aqui. A forma, o jeito... É desse jeito. Os baianos é desse jeito. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Contra. Eu não tenho preconceito com nada. Nem com gay, nem com lésbica, nem com ninguém. Com nada. Nem raça, nem religião, nem nada. Nem sou contra os baianos. Eu sou contra a safadeza dos baianos. O que tem de baianos safados dentro desse município não tá no jibi. Vieram pra aqui... Escuta o que eu tô dizendo, viu? Vieram pra aqui... Vieram pra aqui... Muitos não foram embora. E o que tem deles traficando droga, venendo droga nesse município, não tá no jibi. Tô falando aqui com a convicção de quem conhece esse município. São desbocados. Não tem respeito. E eu digo a vocês. Se a gente não toma conta desse município, esse município vai sair de ladeira abaixo. Se teve um baiano que votou em mim, eu agradeço. Mas não quero mais voto, não. De baiano pode ficar com ele. Vou tocar num assunto aqui. Ele chega... Tem uma menina que cortava cabelo lá embaixo. Uma baiana. Chegou aqui fazendo filmagem contra a gente. Contra a gente. Contra a gente. O povo deu apoio. Tá lá na Secretaria de Meio Ambiente. Tá atendendo o povo de Ipujuca. Falando, misturando. Carinhoca com baiano. É uma doida que ia ajeitar a cabelo lá embaixo. Tem uma discriminação não, que ela vai trabalhar. Não tem problema não. Agora, pelo amor de Deus. Onde é que a gente vai parar?